E o Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou uma queixa-crime apresentada pelo ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, contra o deputado Guilherme Boulos, em 2021. Com a decisão, Boulos se tornou réu no processo e será julgado no dia 19 de novembro. Na queixa, Weintraub acusa o deputado de injúria e difamação em razão de uma publicação nas redes sociais na época da pandemia. Boulos havia escrito que o país corria risco de ficar sem vacinas suficientes por causa de Jair Bolsonaro, abre aspas, três imbecis, Eduardo Bolsonaro, Ernesto Araújo e Weintraub, fecha aspas. A CNN procurou a assessoria de Boulos, que informou que não se manifestaria. Procuramos também Abraham Weintraub e aguardamos um retorno.